É o doutor Cristofê Malote nós tem, tá chego de grana também iPhone Pro 14, o pacote não tá de 100 No escolar, no automotivo, e é sem massagem O clima tá propício, pra rolar a sacanagem Queda xerreca pra andar de carro baixo Queda xerreca pra andar de carro bran Sobe você, mô mulher, vem por baixo que eu te encaixo Queda xerreca pra andar de carro baixo 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 Malote nós tem, tá chego de grana também iPhone Pro 14, o pacote não tá de 100 No escolar, no automotivo, e é sem massagem O clima tá propício, pra rolar a sacanagem Queda xerreca pra andar de carro baixo Queda xerreca pra andar de carro bran Sobe você, mô mulher, vem por baixo que eu te encaixo Queda xerreca pra andar de carro baixo 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 Cáu.